É, eu não sei nem por onde conversar, cara, é tão triste, é tão triste de ver uma situação dessa que eu não sei nem por onde conversar, mas vamos lá, primeiro lugar, a unidade básica de saúde do Gregório está fedendo, é fedorento, é uma vergonha ter uma unidade básica de saúde dessa olha aqui como é que é, de fezes de mocego, chuva, cupim, olha aqui, fezes de mocego ao vivo aqui, olha aqui, fezes de mocego agora o principal pessoal, o Ministério Público, o principal, olha o remédio do lado de tudo isso olha o remédio do lado, pelo amor de Deus, eu não consigo acreditar que um secretário de saúde, uma prefeita dessa tenha coragem de manter isso aberto, isso não pode ficar aberto, tem que ter uma reforma já, está fedendo aqui é uma tremenda de uma covardia, a população do Gregório merece coisa melhor, alô prefeita, vamos agir rápido é um pouco